Por mês, pai, se eu comprar esse CD aqui três meses sem resolver mesada, é nóis? É nóis. Muito bom, tinha que negociar, tinha uma... Mano, eu aprendi a negociar desde novo. Eu não chego e pago num lugar o valor que aquilo é. Eu tenho que pelo menos sentir que eu tô ganhando alguma coisa. Se é dez, eu pago oito. Mano, eu tenho esse dinheiro aqui, é oito conto? Não é. Então é oito e meio, é nóis. Tem que bexinchar, quem não chora não mama, né, garoto? Pô, tá tirando, é sim, é sim.